Fala irrigantes, tudo bom? Alan Ramires, novamente com mais um conteúdo exclusivo. Eu estou aqui no município de Inajá, Pernambuco. Nós viemos aqui em uma propriedade em Bimirim, fazer um levantamento para iniciar um projeto aqui de pivô central, um projeto piloto aqui na região, piloto que com certeza vai dar certo. E aqui a gente tem um pessoal vizinho que já fez plantio de tomate, já fez plantio de melancia e agora eles estão irrigando o pimentão e eu achei muito interessante mostrar esse projeto aqui para vocês. Condição de água via poços, condição de solo muito arenoso. Então é para mostrar para vocês que a irrigação chegando aqui no sertão de Pernambuco está transformando muito a região e está ajudando muito a economia local, gerando emprego, gerando renda, trazendo outras pessoas de fora para conhecer a região. Aqui a gente tem uma agrícola famosa que é exportadora de melão, exportadora de outras frutas, então é uma área muito bacana. Segue aí comigo que eu vou mostrar o projeto para vocês, beleza, Rigantes? Antes de mais nada aí se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo para chegar para mais gente aí, beleza? E aqui para começar, Rigantes, a gente está aqui na entrada da propriedade, só para vocês entenderem o projeto. Tem um poço aqui que vai estar jogando aí uns 60 mil litros por hora, tem um reservatório ali e vai mandar para as áreas que estão irrigando lá o fundo. Aqui eu vou desativar o poço, o pessoal ligou para a gente ver aqui o sistema, só para vocês verem aqui o poço mandando, tem a casinha do poço aqui e mandando lá para o reservatório. Eu vou desligar o poço aqui primeiro para vocês acompanharem. Desligou o poço, vamos chegar lá no reservatório. Aqui o pessoal revestiu com uma lona normal mesmo, fez um tanquezinho aqui de 300 mil litros. Aqui o pessoal já plantou inúmeras culturas, estou fazendo mais tanques ali. Bem bacana a estrutura e vamos chegar lá na área do melão e vamos tentar falar com o pessoal da fazenda para explicar um pouquinho como que é o plantio aqui. Irrigantes, olha que bacana aqui, antes de a gente ir para a área do projeto, aqui eles vão iniciar a produção de camarão de água doce. Então ele está fazendo os tanques aqui e vai começar a produção, que está do lado do reservatório que ele manda para irrigação. Vamos lá para a área, agora ver o pimentão que está plantado. Tem várias idades ali, está bem bacana o projeto de conhecer. Aqui o pessoal, chegando na área, é só para vocês entenderem a localização, o poço, o reservatório, e aqui a gente está na primeira área de pimentão. Tem os pimentões mais avançados para cá e aqui eles estão recém plantados. Aqui a gente vai ter 13 mil pés de pimentão, um espaçamento aí mais ou menos 1,20 entre linhas. E está muito bonito, olha. Olha para vocês entenderem a questão de solo aqui, pessoal. Bem arenoso e aqui dá para ver que os pés estão bem molhados, bem úmidos. E tudo plantado nessas trincheiras aqui. Muito bonito a produção aqui do pessoal. Aqui eles fazem fértil de irrigação ali nas caixas, jogam, trabalham com bastante ureia, fazem aplicações aí dia sim, dia não, durante uma determinada etapa do pimentão. Então vamos acompanhar ali onde o pimentão já está um pouco mais crescido. E aqui, olha a coisa bonita. Vamos chegar lá na outra área. E aqui, olha pessoal, a gente está no pimentão mais evoluído. Aqui tem 16 mil pés de pimentão. Olha que coisa mais linda que eu vou mostrar para vocês agora. Olha o tamanho. Cada pé aqui vai dar em torno de 3 a 5 pimentões e eles ficam gigantescos. Tem alguns caídos aqui no chão. Mas só para vocês entenderem o tamanho. Olha, eles crescem mais o dobro do que isso daqui. Uma plantação muito cheirosa. E olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita, irrigantes. E aqui o pessoal vai expandir mais, vai plantar mais coisa aqui. Vai plantar milho. O gotejamento aqui sempre presente. Cada linha, eles estão bem estruturados. Tem as linhas de derivação ali. O pessoal aqui é um... São bons empreendedores, cuidam com muito zelo aqui da lavoura. E o principal, né? A gente está em uma terra muito arenosa. Aqui é um areião bravo. E olha esse plantio aqui. Está chegando soja, está chegando milho na região. Aqui já tem grandes produtores de frutas. Então, aí ó. O interior de Pernambuco. Coisa que não é mostrada. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Alguém divulgando isso. É difícil as pessoas divulgarem. Olha que produção riquíssima aqui que a gente tem, pessoal. Eu estou encantado aqui com a região. Muito bacana. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like. Se inscrevam no canal. Que eu vou trazer mais conteúdos cada vez mais interessantes aqui. Para vocês conhecerem todos os lugares que a gente for viajando Brasil afora. E aí